Eu sou o Fly, vou lutar contra as forças do mal. Eu sou o Hedler, o demônio supremo. Nem a magia me detém. Fly, 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 é a paz que o inimigo destrói. Vamos desprender você. Um pouco de marco e muitos heróis. Justiça em primeiro lugar. Toda a magia e coragem das aventuras de Fly para você colecionar. É Gro. Tchau.